Olá, meu caro, para o aluno, conforme nós abordamos aí durante a aula, vocês viram sobre a entalpia padrão de formação, que envolve as reações químicas, né? Então, para melhorar ainda mais o teu aprendizado e garantir uma confiabilidade na resolução da atividade de sala, então estamos aqui agora falando aquela revisão. Fica de olho aí na tela, porque nós estamos falando de entalpia padrão de formação, tá bom? E simbolizamos por ΔHF0. Aprendemos que trata-se de um calor liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão com H0. Então, nós temos aí entalpia de formação. Portanto, vamos ver agora o que realmente a reação de formação ela deve expressar. A reação de formação é aquela em que ocorre a formação, ou seja, a síntese de um mol de determinada substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Claro, poderá haver formação de substâncias, digamos, substâncias compostas a partir de substâncias compostas. Tudo bem, mas vamos ver só. Quando nós temos somente substâncias simples como reagente, aí, quando se conhece o valor do ΔH, aquele ΔH representa exatamente a energia envolvida como sendo entalpia padrão de formação. Beleza? E assim sendo, entalpia padrão de formação, nós vimos que ΔH será sempre nulo quando nós estivermos diante de quem? De substâncias simples, tá certo? Nós vimos vários exemplos que essas substâncias simples, elas estão o quê? Elas estão no estado padrão, ou seja, ainda mais, elas estão no estado físico e na variedade alotrópica mais estável. Com relação à variedade estópica mais estável, nós vimos, olha só, o oxigênio O2. Não, nós não vimos oxigênio, nós não vimos com ozônio O3. Primeiro, carbono, nós vimos forma alotrópica, o carbono na forma de grafite. Nós não vimos o carbono na forma de diamante. Depois, nós não vimos o enxofre rômbico, tá bom? Nós não vimos o enxofre monoclínico. Portanto, quando trabalhamos com substâncias simples nas reações de formação, onde temos a entalpia padrão de formação, as substâncias obrigatoriamente têm que ser nas substâncias simples, tá bom? Com relação ao cálculo de delta H de formação, a partir de uma reação química qualquer, de uma equação química qualquer, nós sabemos, olha só, isso aqui para qualquer reação química, que o valor da variação de entalpia daquela reação será a variação, ou seja, a somatória do número de mol da variação de entalpia dos produtos menos a somatória do número de mol da entalpia dos reagentes, tá bom? Então, considerando o número de mol, se você conhece a variação de entalpia dos reagentes, você, na equação, você vai ver quantos mols existem, multiplica aquele valor pelo número de mol, assim como no produto, de forma que, no delta H final, você vai pegar a somatória do número de mol da variação de entalpia dos produtos menos a somatória da variação de entalpia dos reagentes, tá certo? Por quê? Lembrando que essa expressão aí, ela está indicando exatamente somatória, beleza? Para que vocês não esqueçam. Essa expressão aí vale para qualquer reação termoquímica que você entender. Agora, partiremos para vocês, desejando boa sorte na atividade de sala, na garantia de que logo mais estarei aqui para comentar a resolução de cada questão, valeu? Boa sorte aí, meu caro aluno! Conforme eu falei, estamos de volta agora para fazer o comentário naquela atividade de sala que você acabou de realizar. Será que eu acertei tudo? Ou será o que eu errei? Bom, se você tiver alguma dúvida, aproveite esse momento, porque eu, professor Almeida, estarei aqui abordando detalhes da resolução de cada questão. Vamos lá, então? Olha só aí, tirando dúvida da resolução de atividade de sala, vamos para a questão de número 1. Identifique a reação que define a variação de etalpia padrão de formação. Você lembra lá exatamente o que nós abordamos, não é isso? Olha só, nós temos na letra A, olha aí, 2 mols de carbono grafite reagindo com 2 mols de oxigênio, porém formando o quê? 2 mols de CO2. Será que isso representa uma entalpia padrão, uma reação que caracteriza entalpia padrão de reagente? Letra B, nós temos o carbono diamante reagindo com oxigênio formando CO2. Olha só, na letra B, nós temos a forma alotrópica do carbono diamante, mas na letra C, nós temos a forma alotrópica do carbono, que é o grafite. Ambos estão reagindo com oxigênio na formação de CO2. Na letra D, eu tenho o óxido de cálcio, CaO, reagindo com 3 mols de CO2 formando CaCO3. Será que isso representa uma variação de etalpia padrão de formação? E na letra E, nós temos N2 mais 3H2 formando 2NH3. Agora, veja bem pelo conceito. O que é que nós aprendemos, hein? Nós aprendemos de que quando estivermos abordando variação de etalpia padrão, obrigatoriamente, as substâncias reagentes têm que estar na sua forma alotrópica mais simples, ou seja, as substâncias simples, porém na forma alotrópica mais instala. E o produto? No produto, ocorrerá a formação de apenas 1 mol de substâncias, não 2 ou mais, está certo? Portanto, duas características importantes. Uma é que as substâncias reagentes sejam no estado na da... são substâncias simples e na forma alotrópica mais instável e que o produto está acontecendo apenas 1 mol de formação daquela substância produto. Quanto ao reagente, pode existir vários mols, não tem problema, desde que seja simples, mas o produto apenas 1 mol. E aí? O que caracterizou que a letra C foi escolhida com uma resposta correta, por quê? Porque entre o grafite e o diamante, o grafite é a forma mais alotrópica, reagindo com o mol de O2, formando, olha só aqui, apenas o mol de O2. Você viu que eu tenho aqui grafite na letra A, mas formando 2 mols de CO2. Então, não pode essa ser a escolhida. e nós temos na letra E, o N2 e o H2 são substâncias simples, porém, está havendo a formação de 2 mols de amônia. A resposta correta é a letra C, porque atende todas essas especificidades, está certo? Indo lá no comentário, é a resposta C, porque na reação que define a variação de etalpia padrão de formação, os reagentes devem ser substâncias simples no estado padrão e na sua forma alotrópica mais estável. No caso, o carbono grafite é a forma alotrópica do carbono mais comum, além de haver a formação de um mol de substância, tá bom? Então, apenas o mol de CO2 foi formado e a substância reagente básica foi a forma alotrópica do carbono grafite, que é a mais estável na natureza. Tranquilo até aí, meu caro, Orlando, então, de tanto a gente falar, repetir, explicar, tenho certeza que você não vai mais esquecer, tá bom? Partiremos agora para a questão de número 2. E assim, veja só, veja a etalpia padrão de formação em quilojoules por mol e a 25 grados de algumas substâncias. Lembrando que aí não estamos mostrando a reação, mas nós estamos dizendo que essas substâncias se formaram com esse valor de delta H que é a etalpia padrão de formação de cada um. o CH4 74,8 quilojoules por mol o CHCl3 134,5 o HCl 92,3. Então, se realizarmos a reação de cloração do metano, tá bom? Olha aí, o cloro reagindo com o metano, qual será o valor da avaliação de etalpia no processo? Lembrando, apesar de eu ter o CH4 que é a substância composta, mas eu não estou fazendo a formação. Já existia a etalpia de formação de cada substância. Os valores estão sendo dados para que eles possam atuar em diversas reações químicas. E a reação química que está aqui, ela expressa que o CH4 está reagindo com 3 mol de Cl2 formando o CHCl3 mais HCl. O que que aconteceu? Quando o mol de CH4 foi formado, liberou 74,8. Quando o mol de CHCl3 foi formado, liberou 134,5. E assim sucessivamente. Nós já estamos trabalhando com a entalpia padrão de cada um para que eles possam participar de reações diferentes. E aí? Qual a resposta que você acha que exatamente dessa reação, considerando a somatória das variações de entalpia dos produtos menos a variação de entalpia do reagente de cada um, naquela reação você viu que os reagentes CH4 e Cl2, ΔH está lá, CH4 e Cl3 e HCl estão lá também. Moral da história, se você chegou que a resposta certa é a letra D, parabéns, porque a cloração do metano liberou 336,6 KJ por mol. Beleza? E assim a alternativa porque o metano CH4 reagindo com 3 mols de cloro, chegamos CHCl3 mais 3 HCl, olha aí, porque nós vamos lá, primeiro vamos calcular a variação de entalpia do produto. Quem é o produto? CHCl3, então nós vimos que o valor é 134,5 vezes o mol mais, para o HCl, 3 vezes 92,3. Fazendo a somatória aqui das entalpias envolvidas no produto, nós chegamos à conclusão de que a entalpia do produto é 134,5 mais ok, 276,9. Nós fizemos a variação ok, a somatória das variações de entalpia. Portanto, a entalpia do produto é 411,4 kJ por mol. Com relação ao segundo passo aqui que trata da entalpia dos reagentes, nós vamos observar de como o Cl2 é uma substância simples, lógico, a sua entalpia é zero. e aí partiremos para a entalpia dos reagentes, CH4 mais 3 Cl2. Em CH4, a entalpia de formação dele, padrão, era 74,8. A entalpia do Cl2, como é a substância simples, é zero. Portanto, a entalpia do reagente é 74,8. Nós aprendemos que, olha só, a entalpia da reação, a variação de entalpia era a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Lógico que a variação de entalpia aqui, nessa expressão, 411,4 calor liberado dos produtos menos 74,8 dos reagentes, considerando a relação menos por menos dá mais. Então, olha aí, vai ficar o quê? 411,4 negativo mais 74,8 chegando a um valor de 336,6 quilojauro por mol, caracterizando exatamente a resposta verdadeira. Beleza? E assim, partiremos agora para a terceira questão que se liga no Enem. Desta forma, diz o seguinte, considerando-se as equações termoquímicas, carbono grafite quando reage com oxigênio, vai formar, olha aqui, formação, vai formar CO2 liberando 94 quilocalorias. E o carbono diamante, quando reage com oxigênio, vai formar CO2 gasoso liberando 94,5 quilocalorias. Então, faz-se as seguintes afirmações. Primeiro, grafite é a forma alotrópica menos energética? As duas reações são endotérmicas? Três, se ocorrer a transformação de carbono diamante em grafite, haverá liberação de energia? Quatro, carbono diamante é a forma alotrópica mais estável? Então, meu caro aluno, diante do que nós já explicamos, você viu o que significa a forma mais energética? é aquela que libera maior quantidade de calor. E entre o carbono diamante, qual é a forma alotrópica mais estável? Observando ainda, os dois valores de ΔH dessas reações são o que? São valores de ΔH negativos, portanto, não caracteriza reações endotérmicas, beleza? Vamos lá, então, agora, para ver qual foi a alternativa que você assinalou? Será que a alternativa é a letra A dizendo que as afirmações corretas são 1 e 2? Letra B somente 1 e 3? Letra C somente 1, 2 e 3? Letra D somente 1 e 4? Ou letra E 1, 3 e 4? E aí, você, meu caro aluno, você que já captou aquilo que nós abordamos nessa aula, que nós expomos para vocês através de muitos exemplos, qual seria a alternativa correta? é? Ah, professor, eu assinalei a alternativa B dizendo que as afirmativas 1 e 2 e 3 seriam a verdadeira. Aí, parabéns, meu caro aluno, você realmente entendeu tudo o que nós expomos de conteúdo nesta aula. Vamos lá no comentário, então? Olha só. Primeiro, alternativa B, por quê? 1, é verdadeiro? Sim, grafite é a forma alotrópica menos energética, você viu lá que tinha menos, foi liberado menos calor. Comentário, o carbono na forma alotrópica do grafite é a forma mais estável, pois possui menor energia. 2, é falso? As duas reações são exotérmicas? Não, as duas reações elas são exotérmicas, isto é, as duas reações são exotérmicas, pois possui delta H negativo. 3, por que que a afirmativa é verdadeira? Se ocorrer a transformação do carbono diamante em carbono grafite, olha só, haverá liberação de energia, olha lá o comentário, nós vimos que o delta H é produtos menos reagentes, então quem tinha maior energia? O diamante, então 94,5 quilocaloria, menos o grafite que está na forma mais estável, que é 94 quilocaloria, fazendo a relação de sinais, 94,5 mais 94, olha aí, então 0,5 quilocaloria, justificando o porquê? Porque a afirmativa 3 era verdadeira, então, conclusão, vocês entenderam perfeitamente que a afirmativa 1 e 3 eram verdadeiras, a 2 seria falsa pelo comentário realizado, no entanto, caracterizando a alternativa B como resposta, valeu? Olha aí, a 4, é falsa por quê? Porque diamante é a forma alotrópica mais, ok? Não é a forma mais estável? Não é. O diamante quem é a forma mais estável é o grafite, portanto, essa afirmativa aí não condiz com a realidade. Comentário, o carbono na forma alotrópica do grafite é a forma é a forma mais estável, porque, por isso, ela possui menor energia liberada, tá bom? E aí, meu caro aluno, esperamos que vocês, nesta aula, ó, tenham aprendido realmente o que significa entalpia padrão de formação. E quando você conhecer as entalpias padrões de formação de determinadas substâncias, que numa reação entre elas saiba calcular a variação de entalpia desta reação, valeu? Então, fique ligado que teremos aulas mais na frente para você aprender mais ainda sobre o teboquímico, ok?